As inscrições para o ProUni seguem até amanhã, sexta-feira. Agora, no primeiro semestre, a quantidade de bolsas oferecidas é a maior desde o início do programa. São 273 mil e uma bolsas do ProUni, superando a quantidade ofertada em anos anteriores e aumentando as chances de quem quer entrar na universidade. Desse total, mais de 180 mil são bolsas integrais, ou seja, cobrem 100% do valor da mensalidade. Bolsas de estudo parciais, que pagam metade do valor do curso, somam quase 92 mil. Ao todo, são 19.584 cursos com oferta de bolsa do ProUni em mais de mil instituições privadas de ensino superior de todos os estados e do Distrito Federal. Para ter chances no processo seletivo do ProUni, o aluno precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, nas edições de 2021 ou 2020, tendo obtido no mínimo 450 pontos na média das provas e nota superior a zero na redação. Também são requisitos ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral na rede particular. Ser pessoa com deficiência ou ainda ser professor da rede pública de ensino. Para quem busca uma bolsa integral, é necessário comprovar renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. A Stephanie aproveitou a oportunidade em 2018 e já termina a graduação este ano. Tem uma bolsa de 50% do ProUni, que eu consegui em 2018. Com essa bolsa, eu curso na faculdade de Direito. Já estou no quinto ano, esse ano eu formo, mas foi graças ao ProUni. Com essa bolsa, eu curso na faculdade de Direito. Com essa bolsa, eu curso na faculdade de Direito. Com essa bolsa, eu curso na faculdade de Direito. Com essa bolsa, eu curso na faculdade de Direito. Com essa bolsa, eu curso na faculdade de Direito. Com essa bolsa, eu curso na faculdade de Direito. A CIDADE NO BRASIL